Música A regulamentação do repasse do ICMS aos municípios do estado do Rio foi tema de longo debate em audiência pública das comissões de educação e de tributação da ALERJ. O projeto apresentado pelo governo corrige divergências na distribuição dos recursos. O Rio de Janeiro é o único município que não recebe o repasse do ICMS do estado. O Supremo Tribunal Federal confirmou o direito da cidade receber esses valores, inclusive de forma retroativa. O deputado Renan Ferreirinha falou sobre a importância da votação da proposta, já que o repasse para os municípios foi paralisado após a decisão do STF de incluir o município do Rio. Conseguimos avançar bastante no que diz respeito à inclusão da capital, que é uma decisão, uma liminar do STF. A respeito disso, já tinha uma decisão do transitado julgado e agora é uma liminar do ministro Barroso, que diz que as matérias não podem ser divididas, elas são intrínsecas. Então a gente também precisa avançar na inclusão do município e da capital na repartição do ICMS. Então se entendeu a necessidade de ter um acordo, ainda não se teve o acordo fechado, mas que isso precisa acontecer para que a gente não perca a urgência de priorizar o tema da educação através do ICMS educacional. André Português, presidente da Associação Estadual dos Municípios do Rio e prefeito de Miguel Pereira, disse que é preciso corrigir as divergências com cautela, para não prejudicar a receita dos outros 91 municípios do estado que já recebem os recursos. É um tema que ele acaba abrangendo as 16 milhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro, incluindo os 92 municípios. Então é um assunto muito delicado, que a gente precisa buscar uma linha de equilíbrio para que nenhuma cidade seja sacrificada por um erro de uma gestão de 1996. Foi isso que eu fiz questão de frisar aqui nessa manhã, que foi um problema criado em 96 que essa conta chegou agora. E a gente não pode agir com a mesma irresponsabilidade que agiu aqueles gestores em 96. O deputado André Siciliano, presidente da LERJ, afirmou que em reunião na Casa Civil, ficou acordado o pagamento dos dividendos atrasados em 112 anos e a partir de 2026. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que aceitará qualquer proposta enviada pelo governo do estado. Já o deputado Chico Machado, líder do governo na LERJ, falou sobre a discordância sobre o período em que a cidade do Rio teria direito a receber os valores. Nós entendemos que a cidade do Rio de Janeiro já foi inserida nessa questão do ICMS em 2007. Tem companheiros que entendem diferente, nós seguimos nesse caminho. Nós entendemos que a dívida dos outros 91 municípios, na verdade, não são 9 ou 8 bilhões, são 3 bilhões, que vai de 96 até 2007. E vamos discutir, vamos conversar, vamos dialogar para que possamos chegar a uma conclusão. Eu acho que agora o nosso papel foi feito. A presença do prefeito Eduardo Paes com o presidente da EMERJ, que é o prefeito de Miguel Pereira, o André Português, e que agora vão avançar as discussões porque a decisão final, o voto, quem dá nesse projeto é a Assembleia Legislativa. O deputado Rodrigo Amorim destacou que é importante resolver a questão da inclusão da capital, mas é preciso analisar a situação dos outros municípios. A grande discussão é como se paga esse passivo sem prejudicar os municípios atualmente. A gente sabe da realidade dos municípios, sobretudo das cidades menores do interior do estado do Rio de Janeiro, e sabe que qualquer perda de receita vai impactar o não pagamento de folha, o não pagamento de compromissos básicos da prefeitura. Considero que já está o tema maduro o suficiente para que a Assembleia Legislativa encare a matéria, e mais do que isso, para o encaminhamento de um acordo entre a representação dos municípios do interior e a representação com o próprio prefeito Eduardo Paes da capital do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto